É, eu acho que em relação ao Brasil, quem acompanha futebol, eu acompanho, muitas dessas enúncias eram muito conhecidas. O Ricardo Teixeira ser sócio-oculto do J. Ávila, isso qualquer um que acompanha futebol sabe e diz há muito tal. Por outro lado, as questões que envolvem, antes de chegar ao José Maria Marim, é sabido. Desde o período em que ele patrocinou o assassinato de Vladimir Herzog, deve ser lembrado, ele na Assembleia Legislativa, em outubro de 1975, dizendo que aqui na Cultura, o Departamento do Jornalismo era chefiado por um comunista, incentivando até a tragédia que ocorreu no dia 25 de outubro do mesmo ano, com a detenção, a tortura e o assassinato de Vladimir Herzog. Ele é co-assassino, portanto, o Vladimir Herzog. A gente tem de falar isso, não tem de esquecer, esconder ou ter medo. Tem de dizer a verdade. Ele foi vice-governador e assumiu o governo do Estado em 1982 e colocou milhares de funcionários no chamado Marinzão pela janela, com funcionários efetivos do Estado e tal. E, posteriormente, a ação dele no futebol sempre foi absolutamente nocivo. Achei que ele tinha morrido. Ele era vice do Ricardo Tchero, nem lembrava mais dele e tal. Então, ele está envolvido. E ele sabe, eu acho que ele falou assim, não devia ter ido a esse congresso em Zurich. Devia ter ficado no Brasil. Porque se tivesse aqui, telespectador, ele estaria livre de tudo. Porque aqui é a casa da mãe Joana. Quem tem dinheiro, certamente, dificilmente era preso. No máximo, prisão domiciliar. E, finalmente, em relação à FIFA, nós fomos humilhados. E quantas vezes discutimos aqui, nesse mesmo espaço, a lei geral da Copa. Uma humilhação de país colonizado. A Alemanha fez isso em 2006, quando foi a Copa. África do Sul, sim, em 2010. E o Brasil também se ajoelhou para bandidos, para criminosos, como nós estamos vendo agora. Esse senhor Gerro Mivalc dizia, humilhou o governo brasileiro. Eles tiveram isenção de impostos. A Copa que deu mais lucros foi aqui. Ou seja, sem querer, não estou dizendo que havia intenção do governo brasileiro, porém, foi sócio. Possibilitou esses corruptos ainda virem aqui, com verdadeiros piratas, roubar milhões. Ou seja, vamos ver agora se nós tomamos vergonha na cara, na parte que nos reserva desse latifúndio aqui, desse escândalo. E ver se nós conseguimos resolver o problema do futebol brasileiro. E apoiar. Não tem essa questão de idade. Ah, tem 83 anos. Quer dizer, para roubar, não tem idade. Agora, para cumprir pena, tem. Em país sério, não tem essa palhaçada. Então, foi um dia feliz. Não por vingança, quinta-feira passada, não. Mas foi de justiça, quando eu vi José Marinha Marim preso.